Lá, 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 lá Agora é hora de alegria Vamos sorrir e cantar Do mundo não se leva nada Vamos sorrir e cantar Eu tive uma experiência pessoalmente com o Silvio Santos Em 2011, quando eu participei da festa de 30 anos do SBT Que foi lá no hotel dele, o Hotel Jequitimar, no Guarujá E foi onde aconteceu aquele lendário discurso, né? Aquela meia palestra dele Que aparece ele com roupa havaiana, de chinelão, mais à vontade Eu tava ali, na plateia nesse dia E eu fui pra cantar nesse evento Porque eu tinha participado do Raul Gil naquele ano E a produtora falou Meu, vamos, tem que se maquiar, tem que se arrumar Que já já vai cantar E putz, eu tava a um metro de distância ali do Silvio, né? Pra tirar foto, mó galera ali Falei, caramba, meu avô O show pode esperar um pouquinho, né? Me arrependo de não ter esperado mais um pouco Mas acabei indo pro show E não tenho a minha foto com o Silvio Santos Mas acho que eu posso usar a palavra sorte De estar naquele dia memorável, né? De ter ouvido palavras que motivaram e que ensinaram muito, né? Porque ele deixou muitas mensagens que a gente pôde levar pra vida E a minha vida, ela mudou o rumo pra caramba Depois que eu participei do Raul Gil em 2011 E me levou a lugares, como eventos, como esse Inclusive eu quero agradecer a Cris Firmo A produtora por ter me convidado pra esse dia inesquecível E... Bom, são coisas que a gente vai levar pra vida, né? Tive a sorte de pelo menos estar ali de frente Conhecer um pouquinho da pessoa Do Silvio Santos Inclusive eu tenho um vídeo desse dia aqui no canal Que eu vou deixar aqui também E vocês? Tiveram alguma experiência? Se vocês chegaram a encontrar o Silvio Santos Conhece alguém que encontrou? Tem alguma experiência com ele? Conta aqui pra mim Ah, e se você gostou desse vídeo aqui também Não esquece de deixar um like aqui Que isso ajuda muito, tá bom? Se inscreve aqui no canal Ativa as notificações E é isso Obrigado por tudo, Silvio E ficam as lembranças Tudo que a gente... Tudo que... Todas as alegrias, né? Que a gente viveu E vão ficar na memória pra gente Isso aí Um abraço pra todo mundo